Hierro Lusa, Javier de Cesarreta Fernando Hierro garantiu que os jogadores espanhóis estão unidos e determinados a ultrapassar a destituição de Julen Lópezgui. O novo selecionador espanhol quer mexer o mínimo possível na equipa e dar seguimento ao trabalho iniciado pelo seu antecessor. Temos uma grande oportunidade aqui e queremos o trabalho e a dedicação de todos, afirmou-o a diretor desportivo da Federação Espanhola, que terá sido a primeira escolha para render-lo português, de acordo com Luís Rubiales, presidente do organismo, também presente na conferência de imprensa de apresentação de Hierro. Ao final da tarde desta quarta-feira, em Krasnodar, na Rússia, era a primeira opção e temos sido honestos com a pessoa que está aqui, referiu o dirigente, salientando o comportamento exemplar de Hierro em todo o processo, defendi-o sempre o melhor para a seleção, com positividade e valentia. Temos de passar a página, pensar nos jogadores, no que representamos e no que significa o futebol espanhol. Defendeu Hierro. Não podemos falar continuamente do que se passou porque iríamos perder a concentração e o foco. O foco está em Portugal.